Música 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 A luz do dia apareceu, e a luz do dia nasceu Que é a parte de mañana, dia que ele apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu A luz do dia apareceu, e a luz do dia apareceu 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 A luz do dia apareceu